É isso aí turma, fazendo a limpeza aí da caixa dos tenebres, é uma nova caixa, como vocês podem ver aí tá tudo misturado, deu uma deixada aí ó, na verdade essa caixa aqui ó, ela só tinha larvas, mas eu acabei esquecendo aí um tempinho aí, tá, deu isso aí ó, entendeu, isso aqui é a última remessa, que eu já tirei um monte ali já, vocês podem ver aí ó, as larvas, pulpa, e os besorros estão todos juntos, eu tô tirando aqui, os besorros estão colocando aqui nesse livrinho aqui, entendeu, porque eu vou trocar eles daqui a pouco, eu tô mostrando pra vocês aí, eu tô fazendo a limpeza aqui, a peneirada, porque, pra não deixar eles juntos, pra quem acha que tem nebre aí, conhece, sabe, porque é bom ficar deixando isso tudo junto, eles tem que ter o seu lugarzinho adequado, ok? E aí ó, aqui eu não mostrei pra vocês, que tava com as larvas, e os besorros, né, é, mas no caso aqui, eu tenho uns aqui, que já tava esses besorros meus aqui, entendeu, e já tem mais de um mês, então, eu tô deixando em torno de um mês, aí agora, eu tô aqui dando uma peneirada neles aqui ó, esses besorros estavam aqui com esse aqui, pra poder, aqui tá cheio de ovinho, viu gente, o minuto vai tá cheio de ovinho, depois eu vou colocar ali, e vai ficar, então eu tô peneirando, são todos os besorros, já foram todos separados, das outras também, que eu separei, pra você ver quanto besorros, depois eu vou passar isso pra caixinha, eu vou mostrar pra vocês, entendeu, eles vão ficar com um novo substrato, entendeu, e por isso eu tô aqui peneirando, pra tirar os ovinhos deles, pra poder tá passando isso sozinho, eles passam a comer os próprios ovos. Vamos lá, pra vocês darem uma olhada ali, olha, é, pra vocês entenderem, o besorro, esse é o besorro, olha o tanto de besorro que eu tirei, isso é brincadeira não, né, olha pra vocês verem, o tanto de besorro que eu tirei, e olha que eu não tive muita atenção com meus penebos ultimamente, hein, esse besorro, saiu esse substrato aqui, ó, aqui tá cheio de ovinho, gente, tá lotado de ovinho, entendeu, não vai dar pra mostrar pra vocês aqui, mas aqui tá cheio de ovinho, esses ovinhos vão se transformar em larva, viu, aqui, ó, essas larvas, que é o que todo mundo quer, na verdade nós queremos é esse aqui, pra vocês entenderem, entendeu, que é o que eu acabei de colocar, acabei de dar o manejo, pá, entendeu, todo mundo quer essas larvas, na verdade, que vão tratar dos seus animais, dos bichos, entendeu, essas larvas, tudo, vai se transformar nas pupas, olha o tanto de pupa, que coisa ruim, olha o tanto, não é brinquedo, vocês veem, isso tudo aqui vai virar isso aqui, vai virar esse tanto de besorro, isso aqui é o resto, é o que sobrou, na limpeza que eu fiz, entendeu, eu fiz a limpeza, sobrou tudo isso, então, isso aqui, gente, na verdade, eu vou dar até com as galinhas ali, muita coisa aqui que tá bom, porque quando eu comecei, eu coloquei um farelo meio grosso, e ficou desse jeito, aqui tem larva, tá, aqui tem larva, mas não tem problema, vou dar ali, porque as minhas codornas gostam, porque, na verdade, eu estou criando isso aqui pra dar a minha codorna, entendeu, é uma criação própria, então, eu tô aqui mostrando que eu tô aprendendo, posso tá passando pra vocês aprender, toda vez que vocês fizerem um manejo, vai sobrar um resto assim, vocês não jogam fora, deixam numa caixinha dessa aqui, gente, quero que vocês verem, isso aqui é de sorvete, deixam um mês, mais ou menos, um mês, vocês vão ver o tanto de larva que vai sair daqui, vai ter muita larva, muito que vocês limpam, aqui tem larva, não tem problema, eu não estou fazendo isso, porque eu vou dar a minha codorna, eu quero dar a elas que elas comerem, elas vivas, que elas gostam, aqui, eu vou pegar os visorra agora, acabei de colocar aqui, mas eu dei um dedinho, dois dedinhos, agora eu estou diminuindo, eu estou tocando muito farelo, não preciso colocar tanto farelo, entendeu, olha pra vocês verem, vou colocar aqui agora, olha, olha, que legal, olha, gente, olha o tanto de visorra, isso é um absurdo, olha o cd, é muito, não é? É muito visor, eu tenho uma outra vasilha ali, porque você me passa isso com uma outra vasilha, que eu estou sentindo que aqui está bem pequeno para eles, entendeu, mas eu vou estar comprando uma tapoia maior, igual essa aqui, entendeu, porque eu vou poder estar colocando, porque eu estou percebendo que eu estou tendo muito, e olha que eu não estava tendo assim, tanta coisa com eles, eu estava até meio largado com eles aqui, então isso eu quero entender para vocês, vocês não podem ficar deixando isso tudo, ficar junto, logo primeiro que eu mostrei para vocês, isso aqui, olha, aqui só tem larva, aqui só tem pulpa, aqui só tem visor, esses visor, eu vou botar, e vai vir para cá, e vai virar pequenas larguras, aqui mesmo, eu vou lembrar que eu vou começar a vir, o que que acontece, deixa elas ficarem bem mais gordinhas, assim, um pouquinho maior, para vocês estarem fazendo maneiras, porque para limpar, tirar, dá um trabalho, porque elas são muito pequenas, deixem elas crescerem um pouco mais, para você estar fazendo maneiras, não misture elas, caso eu estou grande não, essas aqui, vai começar a virar polpa, então você traz elas para cá, o que que aconteceu, que estava cheio de larva, polpa aqui, porque eu acabei esquecendo um pouco, elas vão virando aqui, vão comendo, vão transformando em vinho, então você vai ver tudo separado, se você conseguir, você está sempre fazendo maneiras, bacana, entendeu, aqui, está vendo, eu falei com vocês aqui, dentro tem larva, olha lá, tem larva, não tem problema, eu coloquei isso aqui para isso mesmo, é para elas comerem, eu vou colocar aqui para minhas codornos comer elas, entendeu, então o que eu posso, se não, vocês vão com respeito, aí dos tenebres, entendeu, é o que eu vejo na internet, que eu aprendo também, e está levando, eu estou fazendo isso aqui direto, eu estou tendo muito, muito, quando eu estou fazendo isso, muito assim, para mim, eu confundo aqui com meus animais, mas é isso, sabendo tratar direitinho, fazendo as caixinhas direitinhas, para cada um, vocês sempre vão vir, não deixem que tem tudo junto, não, entendeu, façam isso, que vocês vão vir muita coisa, eu falei com vocês, estão junto aqui, mas eu vou separar aqui agora, vou dividir as da outra caixinha, para tudo aqui assim, não, já viu como é, está muito maravilhado, é isso aqui, aqui é só para dar uma demonstração, para vocês, com o que é, ok, vou estar comprando, adquirindo novas, tapoé, maiores, e vou estar sempre, mostrando aí para vocês, o que eu estou aprendendo mais, eu vou mostrar para vocês, se alguém quiser dar uma ideia, falar, entre aí, então gente, dá aquele like, gostoso aí, dá um joinha, comenta aí, ajuda aí o canal, para continuar passando para vocês aí, e para a gente estar podendo, um ajudando o outro, falou, de novo, de novo, e nós estamos, de novo, de novo, bem-vindo, Obrigado.